E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. A gente vai continuar aqui a nossa saga de Resident Evil 4 Remake. No episódio passado, a gente encontrou essa mocinha aqui, a Ashley. Então agora a gente vai prosseguir essa aventura aí. E eu vou batendo um papo com você no meio da gameplay. Vamos enrolar não, bora pro game. É, a gente veio daqui. Então a gente vai pra cá. Território novo, hein pessoal? Ah não, apesar que essa parte aqui é a parte do bondinho lá, né? Eita, tem ganado aqui. Leon. Leon não, Luiz, pô. Tô indo, tô indo. Você. Ei, escuta. Sobre antes. É, sobre aquilo. Ei, estou vendo que é só sua senhorita assumida. A senhorita tem nome, é Ashley. E você? Eu sou o Luiz. É encantado. Ótimo. Todo mundo tem nome. Agora, quem é você? Eu ia fazer o que aqui? Boas perguntas, mas infelizmente... Scott, vai. Nesse caso... Aqui, me ajuda. Ashley, rápido. Por aqui. Vai. Essa parte da cabana no clássico é... É... É bem complicadinha. Hora de brincar. A ideia da música. Ah, tá. Vamos ver. Madeirinha, madeirinha. Leon, fica preso na... Na cadeira não, meu filho. Não vamos esquecer que eles são monstros. Acabou a crescimento? Eu vou ter se alongado. Ah, se você calasse a boca, eu já teria terminado. Eu ia falar isso. Fique quietinho, ô Luiz. Só mata os bichos, mano. Ih, não tem mais madeirinha. Pessoal, vamos explorar isso aqui. Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui. Será que tem mais madeirinha? Pra colocar na janela lá embaixo? Luiz, cuida do pessoal aí. Já volto. Nossa, olha o tanto de gente ali. Maluco. Tô chegando, Luiz. Caraca, o maluco vai vir por trás aqui. Cheguei. Dá pra pegar ele por trás? Dá. Essa parte é tão frenética quanto a do clássico. Cheio de ganado. Era pra bater nele. Trabalha em equipe. Já quebraram o armário. Nossa. Olha ali, ó. Que Leon, confundo o nome dos dois. É tudo com L. Ô Luiz. Ajuda o Leon aí. Leon ajuda o Luiz. Luiz ajuda o Leon. É, e agora que eu vi que eu tô perdendo vida ali. Tem munição pra 12. Não, não era pra fazer isso não, mano. Era pra carregar 12. Carrega aí, Leon. Mano, o FPS tá caindo bastante aqui. Mano, o FPS tá caindo bastante aqui. Vamos colocar aqui. Exibição, gráfico. Só dar uma diminuidinha aqui. Que o bicho tá pegando ali na... No FPS ali. Sei lá, vamos baixar isso aqui. É, depois eu configuro melhor. Só pra deixar fluídas as coisas aqui. Daqui a pouquinho eu vou explicar pra vocês por que que isso aconteceu. Oh, não. Ih, acabou minha munição. Tô ferrado. Vou ter que curar a granada mesmo. Tô sem munição aqui. Oi. Eu aceito. Aceito. Ai. Caraca, fui pegar munição, levei uma... Qual que é o nome daquela ferramenta ali? Esqueci. Oh. Nossa, eu ia levar uma porrada ali, eu ia morrer. Por que que eu tava sem arma? Nossa, eu tô ferrado. Tirei a escada lá, ô, Luiz. Aí, ó. O cara tá vindo tudo daqui. Luiz. Esponja aí, fião. Se vira. Nossa, agora é que eu me ferrei. Oh, meu Deus. Cadê, cadê, cadê? Eu já equipe isso aqui. Eu vou dar um tirinho no cara aqui, ó. Nossa. Que que é isso aqui? Meu Deus. O boizão. Eita, brilga. Corre. Nossa, eu tô ficando sem vida, pessoal. Eu tô tentando matar os carinhas aí. E o boizão tá atrás de mim. Cadê ele? Oh, caraca. Por aqui, corre. Não sei de onde você saiu, Ashley, mas valeu. Acabei com a minha munição. Caraca, pessoal. Esse daqui foi frenético. Até eu tô cansado. O que tá acontecendo comigo? Ashley. É a primeira vez que você tosse sangue assim? Quer começar a explicar? A tosse, o sangue, é tudo causado por algo chamado... Plaga. Tá. Você viu essa... Gente, não é? Você tá com a mesma coisa aí dentro. A mesma coisa que deixou eles... Daquele jeito. Isso que você tá sentindo, esses sintomas... São só o começo. Eu não quero ficar como eles. Bom, você tem... Sorte. Nesse estágio inicial, o parasita, a plaga. Ainda é possível tirá-la com o procedimento cirúrgico. Você só precisa saber como. E claro... Do equipamento certo. Peraí, você também? Não esquenta. Eu tenho um plano. Mas vão ter que confiar em mim. Ótimo. Somos parceiros, então. Aí. Por que você... Sem perguntas agora. O tempo é curto. Por que você tá ajudando? Porque faz eu me sentir melhor. E vamos deixar isso assim. Faz contato depois. Legal, fim do capítulo. Caraca. De novo, finalizei o capítulo no início do jogo. Salva, vai. É que não dá pra saber exatamente onde vai acabar o capítulo. Porque tá um pouco diferente do clássico. Eu não sabia que ali era a parte do... Do luz. Da cabaninha. A ida. Infelizmente não tá comigo no momento. E você devia tá elogiando... O meu ótimo trabalho. Eu me arrebentei pra conseguir esconder logo antes de ser peco. E é por isso... Que eu tô vivo. O acordo era... Tirar você daqui quando entregaste o âmbar. Sem âmbar, sem proteção, Luiz. Insistejo com os detalhes, hein, Aida? Então tá. Eu vou lá buscar agora, que tal? E tem outra coisa que eu preciso pegar também. Aqui é a colheira. Eu tenho más notícias, Condoron. Com um tempo assim, o helicóptero não consegue se aproximar. Dá pra aguentar aí até clarear? Negativo. Perigoso demais. Vamos sair daqui e achar um local seguro. Sinto muito. Eu queria poder ajudar mais. Não esquento. A gente nada pra casa se precisar. Condoron saindo. Vamos. O quê? O quê vai acontecer comigo? Por enquanto... Vamos nos concentrar e sair daqui. É. Beleza. Acabou os diálogos. Então, pessoal. Não dá pra saber quando que vai acabar o capítulo. Aí eu acabo finalizando o jogo. O capítulo, né? A gravação um pouco antes de acabar o capítulo do jogo. Aí eu começo. Já finaliza ali o capítulo. Doideira. Dica mercantil. Passeio noturno. Já viu aqueles caras horríveis com teitáculos brotando de suas cabeças? Além de serem perigosos, também são um saco de matar. Mas eles têm uma fraqueza. Odeiam luzes fortes como o sol. É por isso que eles não são vistos durante o dia. Então, se resolver dar uma volta à noite, é melhor levar umas granadas de atordoamento cá entre nós. Eu nunca saio sem as minhas. Você mesmo pode fazer as suas usando a receita que estou vendendo caso queira. Ela é marqueteira mesmo, né? Interessante. Fala o problema, dá a solução e eu tenho aqui, ó. Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Que tal experimentar... Ah, uma arma de motim. Escopeta semiautomática com pouca expersão. O que torna eficaz mesmo a maiores distâncias. Distâncias. Tá, eu gostaria de ter elas. Só que eu não tenho grana pra isso. Deixa eu ver um esquema aqui, ó. Tá, é, tá. Quanto mais eu combino diferente... Ah não, apesar que três gemas da mesma cor... Também vale bem, ó. Então vou colocar três gemas da mesma cor aqui. Eu tenho que vender. Quanto que deu? 21. Mas eu tenho alguns tesourinhos ali. Nossa, eu tenho umas tábuas. Você compra a tábuo? Ela é compra a tábuo. Será que a gente vai precisar disso? Lixo ou luxo não faz diferença. Vou vender, vai. Se a gente for precisar das tábuas, acredito que o lugar que a gente vai estar, vai ter, né? Tá, vamos vender isso daqui. Dá pra mim comprar agora? Dá pra mim comprar. Então o que que eu vou fazer? Eu vou vender a minha. Essa daqui eu vendo rifle? Não. Aí. Agora... Eu pego essa daqui. O percante tá mais falador do que no primeiro jogo. Caraca, tem bastante coisa pra trocar aqui. Ai, as costas estão me matando. O tempo não pegou leve com a gente, né? Vai ser isso, então? Acho que ele já tá legal. Como de sempre. A gente acabou com a nossa munição. Eu acho bom a gente pegar... Nossos remédinhos. É onde que pega? Aqui. Vou pegar pelo menos um. Dá pra fazer... Munição de 12? Não, virote não. Caraca, granada de atordonamento é 5. Mais quantas que vem? Uma só? Caraca, mano. Que coisa. Uma só. Tá, né? Bom, essa arminha aqui vai ter que dar conta agora. A gente vai ter que economizar um pouco na munição, pessoal. Recurso. Vamos fuçar tudo. Ashley, me ajuda a fuçar as coelhas aí, Ashley. Fica só olhando não, menino. Fortaleza as defesas. Esta é uma ordem direta do próprio Lord Saddler. Converta a área, além deste ponto, em uma posição defensiva para que nenhum intruso passe. Estou disposto a valer qualquer sacrifício pelo bem da fé honrada. Meus devotos fiéis, construam uma fortaleza inabalável para mim. E se algum pagão for tolo o bastante para invadi-la, façam com que ele pague com sangue pelos seus pecados perversos. Tá, então aqui é um espaço muito bem protegido. E estamos com a senhorita Ashley. O que deixa as coisas muito mais desafiantes. O portão está fechado, não vou abrir não. Vamos tentar matar ele, esse daqui. Um já foi. Dois já foi. Tem mais alguém aqui, dando bo... dando bobeira? Não. É, eu estou aqui. Será que ele vai abrir o portão? Oi! Achou! Sai daí, menino! Sai daí, menino! Tá maluca. Hum... Deu bom ou não? Eu taquei o bagulho na cabeça da velha. Não, esse bichão não. Ué, eles ficaram... Sei lá, perderam a direção das coisas? Eles estavam indo para o outro lado? É, Ashley, fica quietinho, Ashley. Ah, eles estão indo para lá. Ah, será que é porque eu estou na... na divisa do portãozinho aqui? Tá, cadê o boizão? É, tá bom. Ashley, fica aí. Fica aí. Fica aí que as coisas aqui não estão... muito convidativas, não. Nossa! Morreu. Faz um drama esse bichinho, né? Calma aí, Ashley. Fica aí ainda. A mira não fecha quando eu estou andando. Vem, bichinho. Tá, chega junto. Opa. Será que a Ashley pisa nessas armadilhas? Já sei que o Leon pisa. Tá. Temos que pegar recurso ainda. Não recuperamos nossa munição. Tá, tem uma escadinha aqui, ó. Vale a pena voltar, explorar. Diamantezinho amarelo. Pra cá, aparentemente, não tem nada. Ashley fica junto, Ashley. O que que foi esse tremendo? Achei que aconteceu, menina. Cadê? Tá tudo bem? Bom, dinheirinho a gente tá tendo. Tá, já que a gente vai passar pelo portão. Vamos recarregar nossas armas. Logo aí, Leon. É, mas melhor aqui do que no meio do combate, né? Caraca, eu queria munição de pistola ou de 12. Exatamente as duas que não dá. Ah tá, será que essa luzinha... É pra munição de 12 e pistola, e a outra é pras munições maiores? Tô pegando a ideia do jogo ainda, pessoal. Tá, mas o importante é que deu. O importante é que deu pra... Pra ler munição. Eu lembro vagamente dessa parte. Isso aqui não é onde o gigante tava, não, né? Acho que é só similar, só. Tô ouvindo ganados. Ashley, dá licença. Não, pega ela. Passou reto por mim, foi direto nela. Ou ele escorregou ali. Ou realmente a prioridade é ela. Tesourinho é bom, pra vender pro mercante. Acho que a gente vai passar lá depois. Tem escada, um monte de coisa lá. Isso aqui não é um caminho. Meus ganados tão gritando, é feito louco aqui. Isso aqui eu acho que dá pra derrubar. Tá quento demais. Tá mesmo. Tô estranhando também. Chave do antigo santuário. Chave com ornamentos intrincados. Serve para destrancar os santuários de madeira espalhados pelo vilarejo. Também acho, Link. Tá com uma cara de armadilha isso aqui? Caraca, pelo jeito eu vou ter que comprar a TMP mesmo. Tá vindo munição dela. O jogo tá meio que obrigando a comprar. Então... Esse é o plano que não pode estar escondido. Tá vindo. Teve isso. Você está morrendo, mas não pode estar escondido. Você está morrendo? O que você está morrendo? Ah tá, foi a Ashley, filho da mãe bateu na Ashley, levanta ai Ashley, levanta ai moncinho, vamo vamo vamo, pensa muito não, só corre Não, caraca, tudo agora tá virando isso ai, tá saindo lá as plagas, tem uma lata de pichinta aqui Então pessoal, aquela hora eu tava mexendo na configuração lá, porque o FPS tava caindo Porque eu modifiquei um pouco o meu hardware aqui, pra fazer um upgrade, pra trazer um gráfico melhor pra vocês, uma experiência melhor Só que eu acho que eu exagerei Então eu acho que eu exagerei um pouco na configuração Ah, o mesmo bichinho que tava na primeira casa lá Ah, é um coelho, coelho marrom Então só que o estranho pessoal, é que antes de começar a gameplay, eu faço um teste lá no Mercenários né Pra ver como que tá saindo o jogo E não tava com nenhuma queda de FPS Sendo que tinha muito mais inimigos Aí entra ai menininha, fica ai É bom ela tá escondida Só que por outro lado É um sinal que o bicho vai pegar Tá, um tesouro Então essa daqui tá sendo a primeira gameplay depois desse upgrade que eu fiz Vamos ver como que vai sair o jogo Ah, tem outro armarinho aqui Tá trancado Não abre Não tá gostando não, tá tudo trancado Como tá as munições Deixar as minas né Porque a gente já tem bastante bala aqui das outras Tá tudo É que sei lá pessoal, tá com uma cara de armadilha isso daqui Uma manivela Eita porra Ah, as mulherzinhas da serra mano Toma Nossa, piada do link Pega de novo Aqui é apelação Vai ter muito o que conversar não Não, escada meu Deus Abriu a porta Valeu Valeu por abrir a porta Me ajudou pra caramba Filhos da mãe Nossa, ainda bem que a Ashley tá escondida Ah, apareceu ali pra defender Um amigo meu, ele mesmo falou que Dá pra defender Eu sabia que dava pra defender Eu já tinha visto no trailer Só que eu acabei nem usando esse recurso Agora eu acho que não vai ter pra onde correr não Tá, vamos mudar isso aqui Mano, duas Duas mocinhas ali Ha ha, da hora Da hora Morreu, morreu Aê Nossa, que cagada, mano Na última bala Esse daqui foi cagado Tem que carregar na ilha Vamos pra lá não Vamos ficar aqui de boinha Bom, pelo menos as duas mais difíceis foi As duas mais difíceis foi E eu apanho da Da velhinha com a tocha na mão Ah, deixa nascer os bichinhos Não vou usar vida ainda não Só louco, eu não falei pra você vir Maluca Olha o buraco que ela fez aqui Pálvora Tem alguma coisa aqui? Tem não É a manivela que eu peguei lá Acho que é pra abrir a porta, né Não é uma chave, é uma manivela Que abre aquele lugar Mexa a bica Eu tô vendo o cagado Sério que não vai abrir? Chega aí, Ashley Chega junto Fica perto Bora Bora Pro game Viu? Até ele sabe o nome do canal Opa Ah tá Aqui é o lugarzinho que é Ah, vim aqui pra nada Vamos procurar a porta, Ashley Creio que seja pra cá Aqui Também ficou Escondido dentro do armário Vamos lá Vamos lá, senhorita Tem coisa aqui dentro, hein Então, pessoal Eu gravei vários vídeos Um consecutivo do outro E esse daqui Eu dei uma pausa E eu voltei a gravar agora, né Então algumas coisas mudaram Eu fiz um upgrade no meu hardware Configurei um pouco diferente o jogo Vamos ver como que ele vai sair Se eu perceber que ele tá Travando, dando um lag Eu ajusto Mas a ideia é ele ficar com um gráfico melhor Porque eu percebi Que os Os episódios anteriores As texturas não estavam lá Aquelas coisas Então o que eu puder fazer Pra trazer uma experiência legal Pra vocês Eu vou fazer Será que eu tenho uma vida simples aqui? Não tenho Também não quero usar o spray Pra aumentar só aquele Pouquinho de vida Beleza Vamos Esse cara de novo Caraca Corre, acho que é pra correr mesmo Ah, filho de uma égua Meu Deus É, se preocupa com o grandão lá Corre, Ashley Corre, 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 corre Não Veste Fudeu Conex Coce Vestima Conex Vestima Tira Tira Uma Que tu Tira Qu recht Mi Ha E Tira E Caraca, o Victor Mendes Tá muito mais da hora Na verdade, todos os personagens Estão muito mais da hora, inclusive essa moçinha aqui A Ashley Tá muito mais legal O... É, mete o pé, Ashley Não se preocupa comigo não O Luiz O Luiz tá muito mais da hora também Muito mais trabalhado Ainda tá mais da hora Tipo, o jeito dela, o gráfico e tal Mas eu não senti tanta mudança assim E falando isso, o Mercador eu achei mais... Mais nhe Fala muito No outro ele era mais misterioso Caraca, eu não queria comprar isso aqui O que você vê é o que eu tenho Sou muito lhe metralhador Isso aqui já tá no máximo Ah tá, deixa eu ver se consigo vender Alguma coisa pra ele Tem um cálice Dá pra mim combinar com a pedra aqui Não, queria colocar uma vermelha Vou guardar, vai Vou vender não Vamos vender outras coisas pra ele Vamos vender Dá pra vender a chave Vamos vender a chave Cara, a faca, eu acho que a gente vai ficar com ela por um bom tempo Quando então, vamos aumentar Nossa técnica É assim mesmo Suas armas estão em boas mãos, parceiro Eu ajeito tudo Mas é isso, boas viagens Só isso mesmo, vai O que dá pra gente fazer aqui Mandação fuzil Não fazer nada não Vamos desse jeito mesmo Bora lá, Ashley Opa, aqui que tem gay Eu vou salvar aqui Só tem uma vida Pega outra, vai Salvar e partiu, Ashley Porque ali atrás, ali A gente quase rodou Nossa, que lugar é esse? Cheio de tripa Eita Hum, será que agora a Link vai encarar ele Pai de se debater É inútil Entregue o seu corpo à vontade do nosso Deus Você é um péssimo missionário Sabe o que né Ah, Todo-Poderoso Dê-me a força Para esmagar seus inimigos Filho da puta Ashley, corre Igualzinho o primeiro Corre, corre Um cara não Agora não Ainda bem que eu peguei a vida lá atrás Que tava guardado Pega, 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 pega Pega tudo Uou Apertei R1 Nossa, tô apanhando bonito Eu tenho uma granada Essa granada tá pra onde Nossa, ele virou o corpo ali Como se fossem dorsisca Leon, Leon Sem munição Cada hora é um botão pra desviar É, faz sentido, né Porque senão a gente decora também Aê Tô conseguindo desviar Nossa, vai acabar com a minha faquinha Corre, Leon Corre, Leon Que bichinho feio Munição, munição, munição Nossa, sai do fogo, Leon Sai do fogo, maluco Leon carrega Bem na hora o Leon foi recarregar, mano Tem muita vida, não Tem muita vida, não Sai do fogo, Leon Sai do fogo, mano Caraca, como que eu desvio disso? Caraca, não dá pra desviar, não Mano Que arregaço É, pessoal Acho que aqui vai ser a primeira vez que a gente vai rodar, hein Não dá pra desviar, não aparece um botão de esquiva Não dá pra desviar, não aparece um botão de esquiva Não dá pra desviar, não tem mais nenhuma vida É Já era, Leon Foi a primeira vez já da primeira morte A gente não tem vida, pessoal Eita, agora ferrou Tá, a gente começou daqui Deixa e volta aqui Mercante, preciso de vida Vida É Não sei se eu compro a TMP agora Vou comprar Porque tem bastante coisa aqui pra fazer munição no TMP É Primeiro a gente precisa de grana pra isso, né A gente tem? Não tem espaço E agora? Eu também não quero descartar nada, não Vamos fazer munição Vamos fazer mais Ó, o jogo dá muita coisa pra eu fazer munição de TMP Tá TMP, Fion Você vai passar pela multidão usando isso aí Eu quero passar só por um, só Quero pegar a coronha também Tá Acho que é isso, peão Beleza Vai acabar morrendo, hein Vira a boca pra lá Que eu acabei de morrer Ele consegue fazer granada? Não Não Ah é, né Outra parada que dá pra gente apelar também É isso daqui Aproveitar que tem bastante ali Vamos lá, Ashley Ah, deixa eu salvar aqui, né Pessoal Porque eu não sei se eu morrer de novo Se todas as modificações que a gente acabou de fazer no Mercante Você vai voltar Você tem cheiro de combate Você, parceiro Pelo que o jogo salva aqui, né É, sei bem, Ashley Sei bem Dá pra pular a cena? Quando ele já viu a cena, eu vou pular a cena É, não posso clicar aqui embaixo não Senão eu vou perder toda a vida aqui Caraca Um atrás do outro Só que como esse jogo aqui, a dificuldade dele é adaptativa Muito provavelmente ele vai apelar mais agora Porque eu tô com mais vida Ué, duas ervas Não tem uma verde Porque eu tô com mais vida E mais munição Peguei uma granada Eu vou equipar por aqui Porque eu não lembro qual que é o atalho E eu acho que a gente não tem tempo pra ver Ó Segurando o limpo Corre, Leon Corre Fica aqui embaixo não Pelo menos ali a gente tem um pouco mais de vida Oh, eu tava lá em cima, hein Eu não tava aqui embaixo não É Vamos colocar no atalho aqui Vamos colocar na 12 Enquanto a gente não tem a 12, né Opa, peguei aqui Vou montar isso aqui Não, por enquanto eu vou fabricar nada não Opa Maluco Eu não sei como desvia Acho que tem que ficar correndo de lado pro outro, né Feito um bobão Caraca, mano Acabou minha munição bem na hora Tá zoando Ah, dá pra subir aqui Eu não tinha visto Ajuda um pouco, né Eita, cadê ele? Nossa, ele tá aqui Filho da puta É mesmo Oh, caramba Isso é rápido, hein P Mano Ele é rápido mesmo Ele é rápido mesmo Recarrega ali, ó Rápido Rápido, rápido, rápido Tem mais munição Tem bastante munição de pistola agora Não, mas eu vou fazer Ele é metralhadora mesmo Corre, Leon Corre, Leon Corre, Leon Carrega Tá parado, filho da mãe Hum Não vou morrer, não Carrega, Leon Logo É, pessoal Ah, tá o bicho Esse daqui, hein Aê Babaca Eu tô usando a pistola Porque tem bastante bala agora Morreu Morreu? Morreu Saque-me! Leon! Leon! Rápido! Vai desmoronar tudo! Pega o olhinho! Pega o olhinho! Manda saudações ao seu deus! Filho da mãe! Difícil mano! Tô indo acho! Leon! Rápido! Tô indo chame-me! Certo! Oh! o jogo tá ficando mais difícil agora antes de morrer ali a gente já quase se ferrou várias vezes o Victor Mendes tá tá o bichão mesmo chega, chega espera por que minha filha, o que você tá fazendo vamos opa, o castelão agora tem nada tem cara que vai acabar o capítulo aqui então pessoal, eu quero agradecer também por todo mundo que tá comentando nos vídeos anteriores meu dano, os feedbacks, vocês são foda mesmo é muito da hora ver isso estão nos prendendo final do capítulo final do capítulo tá, legal pessoal, então vou aproveitar pra finalizar o vídeo junto com o capítulo e agradecer a todos vocês meu, o comentário de vocês significa muito pra mim pode ser uma coisa simples pra vocês algo rápido que leva 10 segundinhos, 15 segundinhos mas vale muito pra mim o like de vocês, a inscrição de vocês meu, sou grato mesmo, muito obrigado mesmo então é isso pessoal, a gente se vê no próximo episódio eu vou finalizar aqui junto com o capítulo e até o próximo vídeo falou eu vou finalizar aqui